E aí pessoal, beleza? Aqui é o GTA em pé e vou fazer um gameplay rapidinho de um jogo muito supremo chamado Solotory Dreams. Vamos lá, vamos lá, escolhe aqui esse gameplay. Moral é assim, para o Enter ele ataca com uma mão, o Backspace empurra, ele vai para os lados e para a frente. E quem cair primeiro perde. Olha, eu fico nessa punheta. Opa, 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 opa. Opa, olha ali, olha a situação. Vou se comer, vou se comer. O que é isso ali? O cinza está querendo se acolchambar no azulzinho ali. Sentiu grave. Os caras estão muito loucos. O que é isso? O que eles tomaram? Eu também quero. Dá um pouco disso para mim. Só não me dá essa aí que fica viadando aí que o azulzinho tomou aí. Fica muito esquisito. Fica muito esquisito. Fica muito esquisito. O azulzinho perdeu de novo. O azulzinho é muito fraco. O cinza está mandando ver... O Zuzinho já tá querendo aconchambar de novo, esse Zuzinho tá com problema, o Zuzinho tá querendo levar uma cacada na moral, ó, já se atirou, mais um round, vamos que vamos, vai, olha o Zuzinho, o Zuzinho não tá com nada, o Zuzinho só quer levar chumbolinada na moral, eita, cachaça, incrédulo, muito saque na cabeça desse maluquinho, ó, o outro lá desistiu, ó, tá pedindo ajuda, quebrando tudo ali, ó, não quer saber de nada, não quer saber de nada, ó, me ajuda, alguém me ajuda, último round, vai aprender, go, 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 sai, sai Azul, ae, Azulzinho ganhou finalmente, já quer partir também pelo troca-troca ali, ó, agora é a vez dele, opa, opa, ah não, ele ficou paradinho, não quer ser ativo, não, Azul ele é passivo, por ali, ó, ele já tá no movimento chumbolinada na minha brincadeira, hein, bicho, ah não, é o último round, hein, não sei, eu acho que é melhor de cinco, então vamos lá, vai Cinza, vai Cinza, eita, o Cinza ganhou ainda, porque o retardado do Azul foi o primeiro, e aí Azulzinho, hein, ó, mas agora tá melhor, melhor nada, ó, mas Azulzinho ainda quer chamar de canção, ó, tô tirando o outro, vamos, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, fight, fight, ya, ya, eita, Lilian, é o Cinza, ó, o Azulzinho que é, que é coisinho, mas Azul é passivo da história, cara, vai lá Cinza, come ele, come ele, que tá muito, comecendo aí, levar um retângulo, hein, no, no palo a quadrado, que beleza esse jogo, hein, tá louco, velho, tá louco.